Na manhã da última sexta-feira, a Câmara Municipal de Guarulhos realizou o terceiro pregão presencial deste ano. A licitação foi feita para definir a empresa que vai prestar os serviços de limpeza e conservação das dependências do Legislativo. Entre os 25 participantes, o menor valor foi oferecido pela empresa Lucifer. O custo mensal do serviço para a Câmara será de R$ 41.400. E é bom lembrar que todos os processos de licitação do Legislativo são transmitidos ao vivo pela TV Câmara.